Boa noite meus amigos do youtube pessoal fazendo esse vídeo de hoje vocês sabem que eu peguei essa jackson aqui então vou pegar uma guitarra parecida que é essa e bannis s320 corpo imóvel essa guitarra 2008 maravilhosa não tem o que falar dessa guitarra porém todo mundo fala que a gotoa é uma das melhores pontes de guitarra do mundo se você vai comprar uma ponte de guitarra goto nova você vai pagar em torno de mil a mil e cem reais por que que a goto é cara? primeiro pela qualidade dela o aço que ela é feita eu já trabalhei em lojas de instrumentos então a coisa não é insasso quando você pega tanto é que tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui na descrição para você não comprar guitarras baratas com ponte Floyd Rose senão você tem problema porque essas peças elas espanam fácil aqui você tem os tijolinho que espanar fácil você tem isso aqui que espanar fácil então a da goto você não tem esse problema de espanar agora uma coisa que na maioria das Floyd Rose você tem é esse jogo que eu vou tentar mostrar aqui ó vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui eu tenho um joguinho ó porque esse joguinho tem um tipo de efeito que você usa na guitarra que você joga a ponte para trás e chacoalha assim ela faz ela faz uns efeitos muito loucos você só consegue fazer isso numa alavanca que não tenha folga não pode ter folga então eu sempre quis ter uma goto nessa guitarra aqui por causa desse efeito então esse é o principal fator que ir para baixo para frente dive bomb esses efeitos qualquer alavanca faz até na da Fender que é uma lengona mesmo agora vamos lá vamos para essa guitarra aqui é uma Jackson JDR eu vou tirar ela está sem as cordas então vai estar fácil eu vou tirar ela ao vivo o louco bicho quem sabe tu faz ao vivo tirei essa Floyd Rose aqui ela veio com uma alavanca que nem encaixa aqui direito uma alavanca para cromada e essa ponte é preta aí eu comprei essa alavanca aqui mandar um abraço pessoal do Pedal Club que rapaz não tem para ninguém isso aí no Mercado Livre alavanca um monte de coisa eu já comprei com ele rapaz eu não lembro que mais eu comprei com ele mas eu já comprei algumas coisas ah velcro de colar em pedal esses parafusinhos aqui então um bocado de coisa você acha no Pedal Club e no Mercado Livre e são de muita confiança eu comprei eu peguei num dia eu fiz o pedido da alavanca num dia dois dias depois já estava na minha casa então vamos essa ponte aqui é uma Floyd Rose japonesa vamos tentar mostrar aqui ó ó ó Takeuchi Takeuchi aqui ó aqui focou bem Takeuchi Made in Japan eles fabricavam Floyd Rose também pra alavanca Floyd ponte Floyd Rose pra Ibanez então Ibanez Jackson eu acredito que outros fabricantes também não sei se atualmente eles ainda fabricam mas essa aqui é uma Floyd Rose da mesma qualidade de uma Gotoh então eu não tenho preocupação de folga nessa alavanca nem desafinação com esse sistema aqui então é uma ponte original de uma guitarra japonesa uma ponte com 24 anos uma Floyd Rose com 24 anos e eu vou usar ela na guitarra continuar usando sem problema nenhum a única coisa que eu tive que fazer foi comprar a alavanca porque eu comprei ela sem alavanca beleza pessoal então se você vai comprar uma Jackson japonesa da linha JDR não se preocupe com a Floyd Rose porque é maravilhosa beleza pessoal obrigado e tchau tchau e aí